Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da One Deixeira Filmora. Meu nome é Lucas Figueiredo e eu sou o Videomaker. Hoje eu quero te ensinar esse incrível efeito. É o efeito especial de gigante. Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te ensinar a como fazer esse efeito pelo Filmora. Mas primeiro você precisa baixar o Filmora e o link está aqui na descrição. Mas antes, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E também de nos seguir no Instagram. Então vamos para o tutorial? Primeiro passo é a gravação. É importante que a câmera fique assim, de baixo para cima, para que dê o efeito de gigante, que é uma ilusão de ótica. Aí você vai chegar na cena, olhar para um lado, para o outro e depois pular. Depois disso, você vai sair de cena e deixar a câmera pegar só o cenário. É importante que a câmera esteja estabilizada para que o efeito aconteça da melhor forma possível. Agora a gente vai pegar o nosso vídeo que a gente acabou de gravar e colocar aqui na nossa linha do tempo. Agora, com o vídeo aqui na linha do tempo, eu vou até a parte onde eu pulo. Então eu olho para um lado, olho para o outro e vou pular. Pulei, ótimo. Fica um bom tempo, mais ou menos até aqui. Corto. Passo. Até o momento fica só o cenário. Corto, deleto. E agora nessa parte só do cenário, eu vou clicar nesse botão aqui, para retirar um frame do nosso vídeo. Ótimo. Posso deletar essa segunda parte. Agora eu pego esse frame e coloco aqui, nessa minha segunda camada de vídeo. Vou aqui até o final. Corto. Deleto. Agora eu vou apagar o olhinho dessa primeira camada. Vou dar dois cliques. Vim em máscara. E agora no filme 1 hora 12, tem como a gente fazer uma máscara personalizada. Então eu vou clicar nesse botão aqui, desenhar máscara. E agora a gente vai desenhar ao redor dessa parte aqui de baixo do nosso vídeo. Então olha, eu clico aqui. Aqui. E vou selecionando, ó. Aqui. 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 Pronto. Fechamos a nossa máscara. Agora em força de desfoque, eu recomendo que você coloque em zero ou próximo de zero. Porque assim fica mais interessante o efeito. Mas você pode testar aqui, aumentando um pouco. Mas eu não recomendo colocar muito. Aqui eu vou deixar em zero. Agora eu aperto ok. Retiro o olhinho. E olha, a máscara já está acontecendo. Olha que legal. Já parece que eu sou um gigante aqui em cima. Você pode dar dois cliques. Vim aqui na máscara. E agora você pode ir ajustando aqui o ajuste fino. Para que fique ainda melhor. Assim pra mim está ok. Agora o que você vai fazer? Você vai pegar o momento em que eu pulo e estejo no ar. Olha. Aqui. E antes de eu desaparecer. Aqui. Mais ou menos. Aqui. O que você vai fazer? Você vai pôr a seta do teclado. Um frame antes. Vai vir aqui, ó. Em desenhar máscara. E clicar no keyframe. Ótimo. Agora você vai passar nos frames. Até nesse momento em que meu pé desaparece na máscara. Quando chegar aqui. O que você vai fazer? Você vai clicar na máscara. E vai tirar a máscara. E pronto. O seu efeito já está acontecendo. Olha que legal. É muito simples e muito criativo. Então eu recomendo muito você fazer esse efeito. Dá pra fazer em diversos lugares. E fica muito legal. Vamos ver como ficou o nosso efeito final? E aí, gostou? Qual outro tipo de efeito você quer aprender? Comenta aqui embaixo pra mim. E eu também ensinei a como fazer o vídeo da mãozinha da família Adas. E o vídeo está no card aqui em cima. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. E também de nos seguir no Instagram. Até a próxima. E aí